Naqueles dias frios, pede uma comidinha quente e a receita que eu trouxe hoje é para esses dias, uma sopa de catupiry. Para essa sopa você vai usar um catupiry, uma cebola ralada, um alho picado, uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de molho de tomate, uma colher de farinha de trigo, meia xícara de leite, um litro de caldo de galinha, sal a gosto, pimenta a gosto. Na hora de servir, queijo ralado à vontade. Essa é a receita da minha mãe e sempre que ela fazia em casa era um sucesso. E para fazer é muito fácil. A gente começa colocando o azeite, a manteiga e a cebola para dar uma murchadinha nela. E o alho. Enquanto a cebola dá uma fritada, a gente vai pegar o leite e misturar a farinha para colocar a farinha. E um pouco do caldo frio. Se você preferir uma sopa mais rala, você não precisa colocar essa parte da farinha. A gente acrescenta o molho de tomate. E eu estou colocando agora aquele leite que eu preparei com o caldo e a farinha. E vamos colocar o caldo. Esse daqui eu fiz um caldo de galinha. Coloco um litro do caldo. Como o meu caldo já está temperado, eu vou pôr só um pouquinho do sal. E um pouquinho da pimenta do reino. E chegou já a hora de você colocar o catupiry. Nesse momento, você usa a metade do teu catupiry, cortado em cubos. Vamos cozinhar por uns 5 minutos. A nossa sopa já está fervendo. Ela já está pronta. Agora a gente acrescenta a outra metade do catupiry. A nossa receita está pronta e já está na hora de servir para os seus convidados. Olha, a parte que a gente pôs por último do catupiry, ainda ficam uns pedaços. E a outra está incorporada ao caldo. Esta é a receita que a gente tinha para você hoje. Se você tiver uma receita de família que faz muito sucesso na sua casa, manda para a gente. E se você morar aqui em São Paulo, você pode vir aqui fazer junto com a gente. Inscreva-se no canal. Cadastre-se no portal, que vai ter muitas novidades para você. Sigam a gente nas redes sociais. E até a próxima!